Música Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, um boa tarde e um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo o vídeo E dessa vez galera com um videozinho aqui ó, de kit cara, que saiu o capítulo 3 de kit aí mano E vamos montar aqui mano, vamos ver como que tá o mapa, onde que as pessoas estão saindo, onde que esses ratos estão indo Mano, vamos ver se é da hora, olha que precisa da chave amarela mano Ó, esse mapa aqui já tá bem diferente cara, a gente pode sair da casa Pô, bem da hora, bem da hora, bem da hora mano, esse negócio de sair da casa é da hora mano, eu curto O cara tá ali parado, mas tá tranquilo Vamos ver aqui pra fora, olha só quanta coisa tem aqui fora mano Deixa eu pegar esse aqui, mano esse mapa aqui tá gigante cara Olha o gato ali paradão, paradão, mano do céu, olha esse mapa aqui Gente do céu, o tamanho desse mapa família Mano, imagina, se eu já não sabia fazer na outra coisa, imagina agora Jesus Maria do céu, quanta coisa que tem mano Tá abismado galera Que isso? O tamanho desse mapa Não tem como fechar, não tem não Caraca mano Que mapa gigante é esse família? Ó, esse tem um banco de gasolina aqui Bem da hora A gente já pega aqui, vamos ver se a gente vai precisar E aonde a gente vai precisar na verdade né Deixa eu estar abrindo isso aqui Opa, tem uma chave aí ó, pega a chave azulzinha aí meu parceiro Acho que meio que todo mundo vai ser um nubizinho nesse mapa aqui mano Porque o tamanho desse mapa Glória ao Senhor Jesus, vóra esses cons Isso aqui eu não tenho essa parada Aqui é a verde Onde que a gente vai estar pegando essa parada mano? Não tá subindo ali mano? Que doideira Eita, eu bati de cabeça aqui cara Mano, esse mapa aqui tá muito gigante cara Os caras que a gente fique Mano, isso aqui é certinho mano Ó a chave vermelha ali de novo Aqui não tem nada não Caraca mano, que negócio doido Ó Mano, esse mapa aqui tá muito gigante cara Eu não esperava que os caras fossem fazer um mapa mais gigante do que Eles já teriam feito Jesus Maria do céu Não tem como pular, beleza Pelo menos a gente vai desvendando o mapa família Vamos desvendando esse mapa Porque o negócio não tá fácil não mano Eu tava amando esse mapa Mano, eu tenho até sem palavras que eu não consigo decifrar mano Hum, que negócio doido isso aqui Que negócio doido Fala aí Deus, como você tá mano? Tranquilo, chave amarela galera A gente precisa de uma chave amarela Deixa eu tá subindo aqui mano Aqui não precisa de nada é mano Basicamente aqui em cima não tem nada de bom Nada de legal pra tá fazendo Aqui a gente precisa fazer alguma coisa Também não Mano Esse mapa aqui tá muito grande família Tipo, não tem como a gente entrar na piscina Não tem como entrar na piscina Acho que o cara dele tá me chamando mano Olá, tudo bom? Ele tava me chamando Deixa eu ver aqui mano Ah, é aqui atrás Ah, a gasolina, falei? A gasolina vinha em algum lugar? Ah mano, o cara é god Ele tava pulando ali pra me Pra me seguir Aí é da hora mano Será que a gente tem que mexer aqui? Uma coisa? Acho que não, tem não Ah, já viu Opa, a gente vazou mano Ah, vai acabar o tempo A gente não vai conseguir Ah mano, trolei Trolei um pouco mano Será que também na primeira? Opa, o bot volta ali cara Que mapa gigante cara Que doideira de mapa mano Tô abismado Tô abismado galera Tô assustado do tamanho desse mapa Ó, a gente já sabe que a gasolina aqui atrás Pra coisar a piscina Que a chave vermelha a gente só consegue ali mano Ai meu Deus Agora a gente tem que conseguir escapar mano Não é possível Senão eu vou ficar triste mano Se eu não conseguir escapar dessa aqui Eu vou ficar triste meu parceiro Eu não quero Você não quer me ver triste né Eu quero me ver feliz mano Senão eu já tô até gaguejando De tão triste que eu tô ficando Vamos aqui Vamos pegar esse aqui cara Opa, já pega esse aqui também Que a gente já consegue liberar ali Não é essa casa de madeira A outra casa de madeira Que aquela ali Já vou colocar Mano, já vou colocar Esse azul aqui Pronto Já coloquei o azul Já tá mais tranquilo Agora vamos tá abrindo Esse aqui Essa parte de trás Que a gente já dá um alívio já Opa, ali tem que pegar Mano, cadê a marreta? 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 Tranquilo Ai mano Não consigo Esqueço que no kit Não é a mesma coisa Que pig, cara Esqueço que no kit Não é a mesma coisa Que pig, mas tranquilo Vamos lá, cara Alguém pegou Um bagulho inglês ali, mano Pra gente tá abrindo Será que alguém já foi pego, cara? Não duvido nada Eu vou ficar com os médios, mano Acho que ninguém tá com nada, mano A gente tá liberando aqui Todo mundo pra sair Pronto Sai aí, galera Podem tá saindo Tranquilinhos Já tô liberando Opa, tá aqui Tá aqui atrás Não, não é não, mano Ah, eu jurava que era Tô triste Calma aí Mano, cadê Cadê o carimbete, mano? Cadê o carimbetezão, mano? A gente tá abrindo as paradas Vamos ver se tá lá em cima Será que tá lá em cima desse negócio, mano? Na última vez Tava ali embaixo Não, aqui em cima Não tem nada, não Aqui em cima Fios médicos de triste Bora pra próxima Vamos ver aqui dentro Essa chave aqui, mano Será que a gente consegue liberar com isso aqui? É Da hora, da hora Show, show Pronto Isso aqui, ó Gasolina A gente já coloca ali Gasolina a gente já coloca aqui Já vai esvaziar a piscina A gente pega isso aqui Opa, calma aí Um Dropa Vamos pegar isso aqui A gente coloca aqui em cima A piscina já foi liberada Que é a chave vermelha na piscina Beleza? Será que alguém já foi pegar a chave vermelha? Deixa eu ver Não pegar a chave vermelha O pessoal tá perdido Tá perdido, pessoal, mano Vamos pegar isso aqui Show Vou dropar isso aqui aqui dentro Porque eu vou precisar disso aqui, ó Show Depois eu vou precisar daquela magulha ali Aquela magulha tá ali Irado, irado, irado Calma aí Vamos aqui A chave vermelha tá aqui Show Já liberei Aqui a gente tem que colocar as outras paradas Calma aí que já vou pegar aqui dentro, galera Já vou pegar aqui, ó Tá aqui no cantinho Que a gente tinha visto Aqui, ó A gente viu aqui Tá aqui Pega Opa Vamos aí O que é que eu faço aqui? Peguei essa Show Já pegamos uma aqui Baraga, barabala, barabala, beli, beli Já vamos colocar essa aqui, mano Eu acho que essa aqui, né Porque também não Pronto Coloquei Agora só falta uma Falta uma aqui E outras duas lá, mano Do outro lado Primeiro a gente vai abrir a porta Daquela outra lá, galera Vamos abrir a porta Dessa aqui na esquerda Tranquilo? E tem que abrir aquela porta lá, mano Mas eu vou abrir essa porta aqui primeiro Deixa eu abrir essa porta aqui Abre Opa O pessoal tá fechando aqui, mano Show de bola Agora a gente tem que Vou pra aquela ali Pra tá liberando essa aqui, galera Vamos tá liberando essa Show Aqui a gente vai pegar A chave azul E isso aqui eu vou dropar Dropa E eu vou pegar essa aqui Show Pegamos a chave azul Agora essa vermelha Eu não sei se essa é aqui, mano Não me recordo se essa é aqui Ou se a do É na outra Vamos ver, mano Acho que tá perto dessa Então deve ser essa Tem um negócio Vem me naquele chão Então deve ser aqui mesmo É aqui mesmo Show de bola Agora vamos tá pegando Aqui, mano Chave azul Chave azul, mano Vamos lá em cima Vamos lá em cima Que agora é chave azul Blue Opa Peguei Ah Peguei, ó O gato sumiu O gato tá dormindo O gato tá dormindo Então vamos lá em cima, mano Vamos aqui em cima Tá liberando Calma aí Aqui Show de bola Continuo esquecendo Que tem que apertar Mais de boa Isso aqui já vou tá dropando Que não vou precisar Acho eu Beleza Já peguei a próxima Agora eu tenho que ver se é aqui, mano A verdezinha é aqui É aqui mesmo Show Opa Pegamos o foguetão aqui, mano Pegamos outro foguete, família Pegamos outro foguete Vamos tá colocando o foguete aqui Esse aqui é o foguete aqui Ah, aqui o isqueiro, mano O isqueiro é aqui, ó Ah O isqueiro é ali Agora eu entendi Agora eu saquei Agora a gente precisa daquela parada Que tava lá em cima, né, né Esse aqui tá fechado Como que abre isso aqui, mano Isso é com aquela parada Não, acho que não é com aquela parada Negócio estranho Negócio Diferente Vamos ver aqui, mano Vamos ver Pra cá, mano Não tem nada ali Pra ali não tem nada, família Agora acho que eu deixei a coisa lá em cima Não foi? Na casa Se eu não me engano Show, calma Vamos lá em cima Porque eu deixei escondido quase Praticamente eu deixei quase escondido Em algum lugar Pra cá, mano Vamos ver Vamos ver Deixa eu vim pra cá Deixa eu ver O que ele tá Ah, o isqueiro aqui Ela vai colocar o isqueiro Jean, Jean Coloca o isqueiro aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, Jean Aqui, Jean Aqui, Jean O isqueiro tem que colocar aqui, ó Não sei se é só no final O isqueiro é só aqui, mano O isqueiro é aqui, ó Coloca o isqueiro ali, mano Aqui, o isqueiro aqui Aqui, 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 ó Aqui, Jean Aqui no lado Aqui, 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 Jean O Jean tá perdido O Jean tá perdido, família O Jean tá perdidão Vamos ver pra cá, mano Se tem alguma coisa aqui Eu tinha deixado alguma coisa aqui Que não deixei Será que foi lá em cima, então? Vamos lá em cima, viu Opa, tá acordando aí? Já vai Já volta a dormir aí, meu parceiro Deixa eu ver aqui em cima É, não tá aqui não Não tá aqui não, mano Então alguém pegou Alguém pegou, mano Opa, outra aqui, outra aqui, outra aqui Outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó Show, 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 show Já vamos tá aqui Mano, eu não tinha visto Não tinha visto que tava ali Vamos colocar aqui, ó Aqui Show Pegamos, pegamos, pegamos Pegamos aqui, pegamos aqui, pegamos aqui A outra, o outro foguetão, o outro foguetão Show de bola, show de bola, galera Aí, aí Só colocar aqui agora Só colocar aqui agora Foi Agora falta o isqueiro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, Jean Deixa eu ver aqui, mano Jean Jean, aqui Tá aqui, tá aqui Vem pra cá, Jean Aí, Jean vai usar Jean, usa Aí Aí, Jean Vai, Jean Vai, Jean Vai, Jean Dropa Vai, Jean Mano do céu, Jean Aí, Jean Vai, Jean Aí Foi, mano Foguetão Foi Aí, mano Fogo de artifício, meu parceiro Show, 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 show Conseguimos fazer isso aí pelo menos, cara Da hora, da hora, da hora Que que vai acontecer agora, mano Que que acontece agora Será que dropa alguma coisa Que isso, mano Tá O fogo de artifício ainda tá ali, mano Será que a gente tem que fugir pra lá Será que agora a gente já pode fugir Ou Será que vai dropar alguma coisa ali Aconteceu nada Choveu pra cá, mano Se a gente pode ir pra cá Não, pra cá não é É pra onde Que isso, mano Fogão de artifício aqui Que que nós fazemos agora Ah, aqui ali é casa A casa vai ficar liberta Ai Que isso Só as coelhinhas As coelhinhas vieram aqui pra fora As coelhinhas vieram aqui pra fora Que que a gente tem que fazer aqui A gente tem que subir, acho que tem que subir, não Ah, pegou a chave amarela Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Pegou a chave amarela aqui Acho que pegou a chave amarela Quando a gente Coisa o foguete, galera Essa casa aqui abre, mano Acho que chama os coelhos Aqui, mano O cara vai vir colocar a chave amarela Aqui, mano Opa Aqui, aqui Aí a gente pega o controle Aí o controlezinho tem que colocar aqui, ó Na TV Aqui, aqui, ó Ó Show! Conseguimos fazer o capítulo 3 De kit, família Oi, Jean Santo Jean Jean, mano Ainda bem que o Jean leu o chat, mano Senão já era pra nós, família Senão já tinha, já era pra nós, mano E aí, esse aí foi como fazer o capítulo 3 De kit, beleza? Foi muito da hora Se vocês querem mais vídeos assim, mano Deixa aí nos comentários Deixa o likezão E, mano Vamos compartilhar aí o canal com seus amigos Beleza? Compartilha no YouTube Discord, Roblox Compartilha em todos os lugares possíveis Que eu agradeço mais a todos vocês, galera Esse foi aí como fazer o capítulo 3 de kit O recém-lanchamento Lanchamento Ih, mano Foge, mano Foge! Vamos ver pra onde que ele vai, mano Vai pegar uma maçã? A ver se ele vai pegar uma maçã Ih, vai pra um negócio ali do... Vai pro patão, mano Ih, talvez o próximo mapa seja de carnival, mano No circo Ou eu acho que é, hein, família Eu acho que vai ser... Opa Que negócio tem desse aqui? Ah O robôzão, mano Pegou o quê? Ah, pegou a novinha Caraca, da hora Que sinistro, mano Que doideira, que doideira, mano Caraca Oh, não Coitadinha Devolve ela Meu Deus Que isso, mano? Tá passando borracha nela? Que isso? Que isso, cara? Que doideira é essa? Meu Deus, mano Fiquei assustado, família Meu Deus Galera Esse foi o videozinho, ó Então um grande beijo Um abraço E fui Obrigado Amor Obrigado.